Vem, vem, agora Pra posteridade Não, não tirei foto não Tá filmando? Então vambora Eita Faz o levantamento Pula um Vai lá Vai lá A cada uque Eita 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 aí não estou tirando foto eu estou filmando esses craques aqui ae 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 é para não ter que passar vergonha ae e ae 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 Obrigado.